O SEU Casa Azul é metodologia de classificação e reconhecimento dos empreendimentos habitacionais que incluam uma série de critérios de sustentabilidade. Esses critérios estão relacionados à questão da importação do empreendimento, a localização, a qualidade urbana, o que é oferecido no entorno local de empreendimento que está sendo implantado, a questão também do projeto e do conforto, então o atendimento aos princípios de arquitetura bioclimática que considera o clima da região, do local onde o empreendimento está sendo implantado. Também a gestão da água, que é super importante, um recurso cada vez mais escasso, então é importante reconhecer as práticas que vão proporcionar a redução do consumo de água. A conservação de recursos materiais está relacionada à qualidade dos materiais e a produção de menos resíduos durante a construção do empreendimento. E também as práticas sociais que reconhecem as iniciativas das construtoras, tanto relacionadas aos empregados da obra, quanto aos futuros moradores. Não basta receber o empreendimento dotado de uma série de equipamentos e dispositivos de economia de recursos se as pessoas não souberem para que aquilo serve. Tudo isso é uma iniciativa da Caixa para reconhecer essas boas práticas e incentivar que a gente tenha cada vez mais habitações sustentáveis. Legenda Adriana Zanotto